Atenção, tem chance de contra-ataque. Olha só, Vinícius Júnior! E é pênalti! O que tá ruim sempre pode piorar. Olha a desvantagem podendo aumentar, Caio. O time tá muito nervoso em campo. Guga, assim fica difícil reagir. Bateu pro gol, com frieza. Ele já correu pra bola pensando na cavadinha. Imagina só se o goleiro espera pra ver onde a bola vai. Mas aqui ele viu bem a movimentação do goleiro e fez o gol.